Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem não quer comprar carro com desconto? Você sabe o que são as vendas diretas de automóveis? O que elas influenciam nas vendas dos carros? Como é que a gente tem acesso a isso? Bom, é tudo isso que nós vamos falar hoje aqui no... O Fala aí! Depois da live que nós fizemos semana passada falando sobre as vendas dos carros de novembro, eu trouxe alguns dados mostrando sobre as vendas diretas. E o pessoal ficou com muito dúvida, o que eram as vendas diretas? Bom, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês, mostrar que as vendas diretas são vendas com desconto, mas quem é que tem acesso a isso e o que isso influencia no número de vendas dos carros ao todo no mês? Vamos lá então. Vendas diretas são vendas para pessoas que não são pessoas físicas, como eu, como você. São empresas, são órgãos do governo, são outras coisas que têm desconto na hora de comprar o carro. E cada modalidade tem um desconto diferente de um jeito diferente. A mais comum, a mais famosa é o PCD, né? Pessoas com deficiência. Esse é o mais famoso, está muito em voga aí no ano de 2019, 2020, né? O que o PCD tem de desconto? Bom, ele não vai pagar vários impostos. IPI, IOF, ICMS, se for a pessoa mesmo que vai dirigir, ela não paga IPVA, não entra no rodízio lá em São Paulo também, né? Então, ela tem uma série de benefícios para não pagar alguns impostos e o carro ficar mais barato. Quem tem acesso a isso? Bom, quem tem necessidades especiais, né? Quem tem problemas físicos, problema visual ou problema mental, né? Então, em tudo isso tem uma lista de doenças que vocês podem conferir no site aí do governo para ver se você se encaixa ou não. E aí tem que fazer uma carteira especial, tem que entrar com toda uma documentação para ter vários descontos, tá? Eu vou falar mais para frente alguns descontos aí dos preços. Só vamos tentar categorizar todo mundo aqui. O segundo e bem simples também é CNPJ. Qualquer pessoa que tem uma empresa, qualquer empresa, na verdade, pode comprar um carro com desconto. Os descontos também variam, né? De acordo com cada montadora. Então, se você tem CNPJ, você vai lá, pode ser uma MEI, uma microempresa, uma empresa maior. Qualquer uma dessas pode comprar carro com desconto. O terceiro, produtores rurais, né? Pessoas que trabalham realmente no campo, que tem... Claro, você tem que comprovar que você é um produtor rural, vai ter um CNPJ também, vai ter vários documentos para fazer essa comprovação e também terá desconto. Normalmente são os mesmos descontos para quem tem um CNPJ, uma empresa convencional. Se o cara tem uma empresa de... Uma loja de roupas e vai ser o mesmo desconto para quem é produtor rural. No produtor rural também entra um sistema do governo chamado de Mais Alimentos, que são para pequenas famílias que plantam em casa e vendem, e aí eles conseguem ter... Daí não é desconto na compra do carro, e sim melhores condições na hora da compra. Então, por exemplo, tem menos juros, tem compra facilitada, consegue parcelar mais, consegue começar a pagar só daqui muito tempo. Então são para famílias que realmente, sei lá, tem planta ou alguma coisa assim em casa. Uma outra modalidade de venda direta é o táxi. Então quem é táxi, quem é taxista, tem direito a comprar um carro com desconto. Também tem um desconto específico de cada montadora, obviamente, né? E daí pode ser um motorista só de táxi, né? Tu pode ter um táxi, tu pode ter mais de um táxi, tu pode ser uma cooperativa de táxi, né? Ser um frotista. Tudo isso tem desconto na hora da compra também. Um outro tipo, autoescola. A gente vê o tempo todo na rua, aqui na minha rua tem muito autoescola, né? Também tem desconto na hora da compra, né? Como se fosse uma compra de frota, assim. Então tem alguns detalhes ali. Por exemplo, o carro não pode ter, não pode ser automático, não pode ter hill holder, né? Que é aquele, para segurar na lomba, senão o pessoal não consegue aprender daí a arrancar na lomba. Tem algumas coisas, então tem alguns carros, tem alguns limites de carro aí. Tem carros que não dá para ser, não dá para ser utilizado na autoescola. Órgãos do governo também tem, né? Então, por exemplo, tu vai pegar um órgão para saúde, para fazer, por exemplo, ambulância do SUS. Tu vai pegar o, para fazer alguma coisa de infraestrutura, para fazer alguma coisa de transporte. Tudo que tem a ver com o governo, o governo também tem isenções para comprar os carros das montadoras. E também os valores vão variar aí de acordo com cada uma delas. Outro tipo é um corpo diplomático ou embaixada. Também tem quem trabalha lá, quem é embaixador, quem tem esse tipo de cargo, também consegue comprar com descontos. E aquele mais famoso, eu acho que, mais famoso que o PCD, inclusive, são as locadoras. As locadoras, vocês sabem que tem um desconto absurdo, porque eles vão lá e compram muito carro, né? Uma frota gigante, do mesmo carro, com a mesma cor, tudo, né? E aí, realmente, tem um desconto bem grande. E depois de um ano, aí, as locadoras, que acho que eles estão ganhando mais de... Acho, não, tem certeza que eles estão ganhando mais dinheiro vendendo os carros depois de um ano do que realmente alugando. Então, esses também têm um desconto bem diferente, compram com um preço bem diferente do que a gente. Tá, mas e quanto é esse desconto? Bom, varia muito de cada tipo, de cada tipo desses, varia muito de cada montadora, quanto vai dar o desconto. Mas os descontos aí, em média, pelo que eu consegui pesquisar, averiguar, varia de 2,5% até 30%. Pode ser que tenha mais também, né? Mas essa é a média. Então, tem descontos bem interessantes aí, que eu vou falar pra vocês alguns agora. Peguei aqui a Fiat como referência, mas não porque eu sou fieteiro, mas porque no site deles é o site mais fácil de ver. É um site onde eles colocam mais valores, assim, mais carros com cada modalidade pra te falar quanto é que tá ficando o carro. Então, ficou mais fácil de fazer, então eu vou usar a Fiat aqui como referência. Então, por exemplo, venda pra CNPJ e Produtor Rural, tá? Que é o mesmo desconto. A Fiat Toro Ranch, que é a mais cara, diesel, ela sai de 173 mil, mais ou menos, pra 144 mil reais. Tem um desconto aí bem grande, né? Aqueles 30 mil que eu tinha falado pra vocês, aqueles 30, mais de 30% que eu tinha falado pra vocês, realmente, né? Já a Toro Freedom, que é flex, né? É um pouco mais barata, ela sai de 122 mil por 102 mil. São 20 mil reais de desconto aí na Toro. Então, a Toro é um carro que vende muito nesse tipo de venda direta, que nós vamos falar na sequência, vou mostrar alguns números pra vocês. Então, tem descontos bem interessantes aí pra quem é CNPJ e Produtor Rural. Vamos pegar aí outra modalidade, a PCD. Um Cronos 1.8 automático sai de 70 mil por 54 mil reais. Normalmente, o PCD, ele consegue todos os descontos possíveis se o carro for até 70 mil. Aí vai ficar ali na faixa dos 54, 57 mil reais, dependendo da montadora. Se o carro passa de 70 mil reais, ele também pode comprar com desconto, só que ele não ganha todos os descontos. Então, não é tão menor assim o valor. Mas dá pra comprar também. Quer comprar um carro de 200 mil como PCD? Vai ter desconto, mas não todos. E o taxista aqui também, né? A Fiat oferece um Grand Siena 1.0 de 53 mil reais por 38 mil reais pra quem é taxista. Então, tu consegue comprar um táxi aí com um valor bem acessível pra te rodar aí aqueles, sei lá, 500 mil quilômetros que o táxi vende, né? Não conseguir acesso a números de locadora, porque provavelmente tem uma negociação muito forte por trás aí, né? Porque já que são muitos carros, né? E outros tipos com governo também, isso aí também eles não abrem, né? Não conseguir, pelo menos, né? Bom, acho que todo mundo quer comprar um carro, né? Realmente com isenção. Então, vocês podem ver, vocês podem ir atrás disso, realmente. Mas aqui, o que eu acho mais interessante é o que essas vendas diretas influenciam nas vendas dos carros, né? Como um todo. Bom, vamos lá. Muita gente fala que o Onix vende muito pra venda direta, muito pra locadora, muito desse tipo. Que o Onix não seria o primeiro colocado das vendas se não fossem as vendas diretas. Bom, isso não é verdade. Realmente ele vende bastante. No mês de novembro, o Onix vendeu 14.292 unidades, sendo que dessas, 3.796 foram pra vendas diretas. Ou seja, 26% da venda do Onix é pra venda direta. Mas, tem carros que vendem muito mais do que isso. Por exemplo, a Estrada, que ficou em terceiro lugar, ela vendeu 9.600 unidades, sendo dessas, 7.900 como venda direta. Ou seja, 83% das vendas da Estrada são pra vendas diretas. Quer ver mais? O Gol. O Gol também vende muito. O Gol é um dos carros que mais vende também pra venda direta. Então, mostra isso que o público convencional não compra tanto assim o Gol. O Gol vendeu 8.400 unidades, sendo 6.300 pra venda direta. São 75% da venda do Gol pra vendas diretas. Outros que vendem muito pra vendas diretas. Compass e Renegade. O Compass vendeu 6.100 unidades, sendo dessas, 5.200 pra venda direta. 85% da venda deles. O Renegade é a mesma coisa. 81% da venda do Renegade. O HB20 já é bem diferente. O HB20 tá lá sempre em quarto, quinto lugar nas vendas, mas ele vende muito pouco. Ele vende só 14% pra venda direta. Menos que o Onix realmente. Mas mesmo assim, se a gente tirar todos esses, tirar a venda direta, o Onix continua em primeiro lugar nas vendas, em novembro, por exemplo, com 10.400 unidades. E o HB20 ficaria em segundo, com 8.000 unidades. A estrada cairia pra décimo lugar, se não fossem as vendas diretas. E o Compass lá pra décimo segundo. Um outro veículo que vendeu muito bem, muito bem não, que subiu muito de vendas em novembro, foi o 208. Que tinha vendido só 400 unidades lá em outubro. E em novembro ele vendeu mil unidades. Só que dessas mil, 88% foi pra venda direta. Então só 123 foram pra público convencional. E se a gente pegar um ranking de vendas diretas, a estrada é a que mais vende, depois o Gol, depois o Renegade, depois o Compass, depois o Onix. Ou seja, a Fiat Chrysler tem uma negociação muito forte pra vendas diretas realmente. Porque eles estão vendendo muito bem pra vendas diretas. Ah, mas isso é enrolação, isso muda lá o número de vendas, não é o correto pessoal? Não. É uma forma de venda, né? Qualquer pessoa que tenha um CNPJ, seja produtor rural, tenha uma locadora de carros, tenha algum problema, né? Como o PCD, pode chegar lá e comprar. E realmente o PCD tá comprando muito carro hoje em dia, né? Tem muitos carros sendo vendidos por PCD. E claro que as locadoras também vendem muito. Esses dias a gente chegou aqui, eu e o Felipe, a gente tava andando e tinha uma carreta chegando aqui na Localiza só de Onix. Então realmente vende muito bem. Não tira o mérito da venda dos carros, eu acho. Eu acho que não, porque se as locadoras estão comprando, se o PCD tá comprando, é porque realmente os carros são bons, né? O carro tem uma confiabilidade boa, alguma coisa, ele é bom realmente. Então eu acho que não tira o mérito nenhum, de novo eu falo, não tira o mérito nenhum das vendas dos carros. Mas influencia bastante. Talvez a venda fosse totalmente diferente, como por exemplo o HB20 vendendo muito mais do que outros carros, se não fossem realmente só a venda direta. Mas e aí, o que vocês acham disso? Vocês já compraram algum carro venda direta? Vocês tem como comprar por CNPJ, por PCD, algum tipo desses? Vocês querem comprar? Se vocês querem, vão atrás, não é muito difícil, dá pra fazer legal isso aí. Eu nunca comprei realmente, né? O meu carro sempre foi pessoa física, mas num próximo carro quem sabe. Claro, tem que ser um carro zero quilômetro sempre, né? E me comenta aqui embaixo. Vocês já compraram, já não tiveram? O que vocês acham dessas vendas diretas? O que vocês acham dessa influência? Comenta aqui embaixo que é sempre legal saber. Esse quadro vai ao ar toda terça-feira comigo, todo domingo com o Felipe. E se vocês quiserem ter alguma dúvida de vocês respondidas, comentem aqui embaixo também que a gente vai escolher para os próximos vídeos. Valeu pessoal, até a próxima. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. E a nossa página no Facebook.